Vamos trocar memória e HD, vamos pôr um SSD no notebook HP G7, geração 7, ele vai do i3 ao i7 Só virar, vira ele e troca Tira os dois parafusos e tira a bateria, a bateria é só girar, ela sai Tira os dois parafusos, para tirar a memória, para tirar a memória é só ter uma travinha aqui Tem uma travinha, você só destrava ela, destrava ela aqui e aqui e a memória sai Se você tem uma memória, possivelmente, você compra uma memória igual, para você não ter incompatibilidade Essa aqui é uma PC3L, isso aqui é low, não é qualquer notebook que aceita essa memória PC3L Então você tem que ver qual está na sua memória aí Se for só PC3, você tem que comprar PC3 também 12800 é frequência 1600 Na verdade pessoal, essa máquina aceita tanto memória PC3L como a memória comum Tudo é 12800, uma é PC3L que a voltagem é mais baixa Então você compra uma igual que você tem aí Se não souber de preferente, Smart ou Kingston O seu deve ter um suporte com parafuso para você soltar ele para cima Esse aqui, a pessoa arrancou o suporte, alguém que mexeu Arrancou o suporte e não colocou Então o que acontece? Para ele não ficar folgado, assim o que acontece? Eu pus uma borrachinha aqui Então eu pus uma borrachinha O que acontece? Aí ele tira a folga, mas o seu vai ter um suporte com parafuso Você desparafusa ele que ele sai E é só isso pessoal Trocar, depois só pôr a tampa Encaixa primeiro a parte de baixo Depois trava aqui, parafuso aqui E encaixa a bateria É muito fácil Tchau